Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente está bem, graças a Deus. Começando aqui, mais um vídeo para vocês. Estou começando aqui no carro, viajando. Olha, deixa aí uma aqui. Eduarda, vai para a escola. Vai para a escola junto com a gente, né? Nós estamos indo para o Conselho, minha gente. Vou pegar lá um negócio que mandaram para a Havana, na minha caixa pochal, né? Lá no correio. E vou pegar um presente que a dona Aparecida mandou para mim no endereço de bola. Aí aproveitei a carona com a Isa. Vamos logo, né, Isa? Vamos lá. Isa aí. Oi, Jéssica. Evandro. Evandro é quem vai dirigindo hoje. Evandro também vai resolver lá um negócio na Conselho. Aí vai logo tudo, a família toda. Vamos embora. Oi, Isa. Só falta um somzinho aqui para animar, né? Para a pessoa viajar, não? Mas é mesmo. Está queimada, né? E como é que estão ali? As caixas aqui, as bocas, né, querrinho? É para a pessoa viajar curtindo o som. É. Minha gente, quero agradecer a todos vocês pelos comentários do vídeo, né? Parabenizando eu. Muito obrigada mesmo, minha gente, pelo carinho. Fico muito feliz mesmo, minha gente. Certo? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu não passo chegando com o conselho, minha gente. Tomaram fogado. Olha. Não, porque não, não lembra. É, arrumado. Coisa de rosa. Agora eu vou terminar as oiça, gente. Perder o calento. Tá rindo as oiça? É. Oiça. Não, você fala uma coisa, já que tem de outra. A velha surda dá para ser nossa. Estamos chegando em bom conselho. Minha cabelo não está acertado mesmo. É mesmo laçanhada. Não, não, não. Não, não. Tarei marcando essa loja para a Wanda escolher um chapéu. Bota o Wanda aquele preto ali. Olha aí, vai, bota. Esse é bem esquisito. É, esse é. Diferente, né? Tem as outras cores, né? Esse daí. É, o preto ficou mais, destaca mais, hein? Ele vai para cá, folgado, aí ele vai comprar um chapéu aqui. Ah, tem que ter um chapéu, né? É. Gostou mais desse, não é? Ficou folgado, não? Folgado? Cê do Correira. E já peguei o presente. Que é de Vânia, ó. Me mandaram para a Vânia. Aí agora eu vou lá para a casa de mãe. O Vânia já comprou o chapéu. Vou lá para a casa de mãe, pegar o meu presente que está lá. Que a dona Paricília mandou. Interesse de Bola. Dessa moto passar para atravessar. Gente, já cheguei aqui na casa de mãe. Ó, Isa veio para fazer limpeza, mas já é eu, mãe. Ela está aqui, limpando. Agora eu vou falar com a Bola ali, para ver se chegou a caixa ou não. Como é que a dona Paricília mandou, né? Mais desse. Aqui. Ah, vamos lá ver. Gente, Bola chegou aqui na casa de mãe, nas pães. É Bola. Tudo bom, né, Bola? Aí eu vim buscar o presente que a dona Paricília mandou. Só que quando o Correio veio ontem, a Bola não tinha dado uma saída. Mas hoje ele vem, né, Bola? É. Aí eu vou deixar para a Bola entregar à Isa, que eu vou cuidar, viu? Eu vou mandar um abraço bem grande de coração. A dona Paricília, a Sônia, a todos aqueles que já me ajudaram, que estão me ajudando. Foi uma bênção, uma bênção de Deus. O dia do meu aniversário, eu conheci a dona Paricília. Foi. Porque eu só estava com duas bolsas de colostomia. Ela usa a bolsa de colostomia, né? O Brasil Ferreira também ligou para mim domingo. E foi. Um abraço. Um abraço, está vendo? Graças a Deus, através das meninas, eu também já estou sendo premiada. É. Está ganhando para a gente também, né, Bola? É, porque eu não posso faltar comida, mas não posso faltar sem essas bolsas de colostomia. É, é verdade. E aqui, então, não. Então, não, né, Bola? Está muito difícil, muito difícil. Foi a dona Paricília, ficou doidinha. Uma, duas, uma vez. Foi a dona Paricília e a Sônia, não foi que mandou? Foi a Sônia e a dona Paricília. Foi. Eu? Duas bênçãos, né? Duas bênçãos da vida dela. E todos que acompanham vocês, é todas as pessoas. É verdade, é verdade, Bola. Graças a Deus. Só tenho a graça de Deus. Assim, eu já conhecia vocês, mas foi um reencontro, porque, né, ninguém lembra. É, Bola. Verdade, depois que o pai comprou, o pai comprou aqui, ficou ótimo, não foi? Depois que eu lembro com seu irmão, pra ele. Ah, a Maria, igualmente, né, Jailma? Eu amo vocês. Jailma está aqui, ajudando a Isa. Eu aqui, gente. Nós vai ficar aí uma dita, nós já vamos à tarde, né? É. Eu vou dar uma armadilha. Após o Bola, minha filha, eu vou cuidar. E outro dia, eu venho mais teia, tô. E amanhã você está completando mais um abraço. Obrigada. Deus, lhe abençoe, que multiplica por muitos e muitos anos, viu? É verdade. Muita saúde. E esse bebê, muita saúde. Amém, Bola, amém. Olha o mal cachinho. Tá. Pode ir, né? Gente, já cheguei em casa, já, quer dizer, já fui pra casa, né? Já tomei um banho, já almocei. Quer dizer, almocei na casa de Geana, quando eu vinha, né? Aí, subi pra casa, e agora vim dar ração aos peixes. Olha. Joguei um pouco já pra ver eles pulando. Boto logo ninho, né? Pra eles ficarem comendo aí a tarde toda, né? Olha, tem um monte de peixe aqui, ó. Tá pequeno, dá pra ver direito, mas eles estão... Olha. Dá pra ver de... Eu, dá pra ver, né? Mas na filmagem, não dá pra ver bem. Minha gente, já tô aqui mais vânia, ó, né? Oi, pessoal. Boa tarde. Aí, eu peguei lá o presente de vânia, que nem vocês viram, né? Mas só que eu deixei na casa de mãe pra eles trazer. Porque eles iam sair lá de carro, né? Eu já subi mais vânia pra vir no carro das feiras, né, né, Vânia? Não ia demorar mais, né? Isso ia demorar mais, porque ela ia arrumar a casa. Eu precisava chegar em casa cedo, né? Aí, eu vim pra aqui, falar pra Vânia que o presente dela chega mais tarde, hein? Obrigada por ter ido, né? É. Que eu retirei lá no correio, né? Retirar no correio. E obrigada também a quem mandou. Depois eu falo no meu vídeo. É verdade, Vânia. Aí, eu vim pra aqui conversar um pouco mais, Vânia, pra daqui a pouco subir pra casa. Vamos ver, gente. Tava assunto em dias. Sempre quando Dona Jena tava aqui, eu vim, eu gostava de vir toda tarde. Na varanda, eu ficava conversando com ela, né? Toda tarde eu vim pra aqui conversar mais ela. À noite, eu gostava de vir. É, eu já não sei. Ainda vê, ela ainda faz isso. É porque a gente não filma, não grava, mas já sempre vê à noite. A gente fica aqui conversando. Mas toda noite, né, Vânia? É, ela gosta de vir ficar aqui conversando. E agora eu vou aproveitar, né, minha gente? Porque depois eu não vou poder mais vir de noite. Não, agora vai poder, só o que eu compro bebê, né? Pra gente passar um dia também, né? É, não vim não, né, já. Não vim não pode, tá? O sereno, né, minha gente? A ladeira. Ah, pois. Vai ser mais gente pra vir me visitar. Quando vai chegar, né? Se Deus quiser, né? Vai ficar aqui. Né, minha gente? A gente tá aqui conversando, pessoal, um pouco na varanda. Então, calor danado. Tá, calma. O calor tá grande hoje, hein? Graças a Deus. Olha, minha gente, dá a gente ficar aqui sentada na calçada, olha, naquilo. Essas maravilhas. É, fizeram esse, irmão de Vânia. Ninho fez essa barragem aqui na frente, ó. Criatório de peixe, né, Vânia? É. Aí tem os tanques de Vânia ali também, olha. Uhum. Olha. Logo dois, olha. Caiu na água dentro. Minha horta ali do lado pra fazer, pra continuar. É, a horta vai ser grande, viu? Agora, né? Uhum. Tá aumentando, né? É. Mas é que dá trabalho amanhã. É. Quanto mais grande, minha filha. Quanto mais. É. Tem uma pequenininha aí, tem que estar dentro direto, limpando? Hoje eu já fui, até Vânia. Só fiz dar comida pras galinhas, mas fui pra lá. É, eu mexi. Olha, cada barba vem aqui perto. Olha lá, vou montando. Já a máquina, né? É muito bom. Aí pronto, Isa já chegou, com o presente. Vânia já tá na casa de Jailma. Tá na casa. Aí eu vou, quando eu for pra rainha, marchar, buscar a Eduarda. Ou Evandro, né? Uhum. Aí ela traz. Ele traz. Eu, ou eu, ele traz. Né? Ele traz. É assim. Olha o céu como tá bonito, minha gente. Olha que lindo, ó. Olha como fica lindo, vai, né? O Joramo disse que é sinal de verão, assim, verão bem, né? Quando as andorinhas ficam assim. É. O povo que fala, sei lá. Cadê as andorinhas? Ah, tá saindo. Sim. Olha lá. Eita mesmo, é. Olha como chama assim. É a lavandeira que nós chamamos, não? Não, essa é a andorinha. É diferente, né? É, ó. Aqui fez o nilanocano. Ah, é aquela? É. Ninguém sabe se é ela mesmo, né, Vânia? É, é. A Cadjeana, ali em cima, minha gente. É bem pertinho, gente. A Cadjeana dá pra a gente decidir dar um grito. Se é chamar aqui. Quando elas veem, ela fala comigo dali, da varanda. Ah, enquanto as verras, ela já me chamou de lá de cima, né? É pertinho. É bom demais, é. Tudo pertinho. É um presente lado, à tarde. Maravilha, né, gente? Mas tá sentada no alpendo, ó. Esse alpendo só parece com a mãe de Vânia. Eu lembro, eu fazendo essa plantação de pôr-feira aqui, Joia, mãe. Ela aqui sentada. Ah, Maria, agora dá uma recordação, né? Só sabe a falta que a mãe faz. Quem perde, né? Quem não tem mais presente, né? É verdade. E no coração a gente tem para sempre. É verdade, é. Então, Jesus. Pode tomar aqui uma rosa família, né? Tá. É isso que eu tô vendo, né? Uma rosa cor de rosa, né? Gente, tava aqui sentada com a Ivânia, né? Conversando, como vocês viram aí. Chega minha comada Simone, que é comada e cunhada, né? O presente, ó, eu vou abrir agora para vocês verem. Tanto vocês aí do meu canal, como o pessoal do canal de Simone, né? E família. Porque também os inscritos aí são... É o mesmo, né? O pessoal que eu acompanho. Sim, o que? Oi, minha gente. Oi, banho. Oi, família. Oi, família. É muito bacana, minha linda. O sapato, minha gente. O primeiro presente de José Maria. O de José Maria, olha. É, porque ninguém sabe se ela é uma mulher, né? E aqui serve para menina e menina. É, para menina e menina. É, para os dois de velho. Olha que lindo, ó. Como vai ser no inverno? Eu disse, não, vai esse mesmo. Oi, mulher. Oi, mulher. Oi, mulher. Oi, mulher. Agora eu tô indo pra mãe. Oi, eu tô indo pra maternidade. Eu já aprendi tudo. É linda, João. É linda, linda. É, porque você quer um presente de bebê, minha gente. Primeiro presente. É, porque é lindo, né? É. Bonita é os outros mulheres. Mas a gente não sabe se é uma mulher, né? As cores, né? Meu Deus. A menina da loja disse, não, eu levei esse que é um sexo, esse aqui, pra homem, pra mulher. É? Não, a gente já comecei que é. É, já me convenci. A Simone, tu lembra que tem amor assim, sabe o que era? Ou uma volta, ou um brinco, ou um caixinha, sabe? Uma caixinha. Com a gravinha, né? Foi? Não, vou levar o sapatinho. Não, 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 não. Agora é. Não, 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 não. Coisa de bebê é muito linda, né? É, sim. Uhum. Muito obrigada. Nada. Eu pensei, não, não, hoje eu tô fazendo um pecado de joelho. Vou dar o primeiro prazer. Não imaginava, não, que já ia ganhar prazer pro bebê. Se ficar o bebê, minha gente. Será que ele tá sendo bem-vindo, né? Não, é que desse, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? É, porque assim, sempre é Deus te manda, né? É, é um beijo, né? É, é um beijo de Deus, né? Todo filho é um beijo de Deus, né? É, um beijo de Deus, né? É isso aí. É isso aí, gente. Peraí. Ganhei um presente. O que foi? Ganhei dois, quer dizer, eu ganhei um presente de Simone. Sim. E Simone deu outro presente pro bebê. E foi? Tinha que ver? Quero. Eita. Olha, tia. É do bebê esse. Do bebê. E é? Não é lindo? É lindo. O sapatinho? O sapatinho. Tinha vai caçar nele? Vou não. Vai não? Eu não sei não caçar. Tinha não sabe caçar no pezinho dele não, tia. O dela, que ninguém sabe se é menino ou menina, né? É. Não é fofinho? É fofinho. Eita, tia. Vai aparecer um bebê aqui, hein? Vai. E agora, hein? Fazer o quê? Fazer o quê, né, tia? Sim. Cuidar, né, tia? É cuidar. É cuidar, é. É. Achei lindo. Só sei que daqui eu não saio. Olha, tia. Com bebê ou sem bebê, tia, não saio, é? Sem bebê e com bebê eu não saio. Sim, tia. Muito bem, tia. Eita, tia. Olha, tia. E ela me deu mais essa toalha de banho. Espira que coisa linda, né? E foi. Oi, olha. Eita. Tá vendo? Isso aí foi de meu aniversário, ó. E foi. Oi, hein? É bonita. Não é? É. Agora eu fiquei encantada com o do bebê. Com o do bebê. Eu fiquei, né, linda? É. Olha. É bonitinho. Oi? Adora fazer o café de lá? Vai. Faz já, né? É. Vou lavar com esse prato logo. Aí lavar a chaleira logo. É. O que eu vou fazer? Tia, quer que venha menino ou menina? Tanto faz, né? Tanto faz, né, tia? Tanto faz o menino que não é menino. Seja o que Deus quiser, né, tia? Seja o que Deus quiser. Minha princesa tá aí, é? É verdade, tia. O que vier é bem-vindo, né? É bem-vindo. É. Que Deus abençoe e proteja sempre, né? É. Oi? É amanhã que tá ficando pra todo mundo. É, tia. Eu nasci dia 12, não foi? Foi. E no resíduo, tá dia 13, né? Dia 13. Foi. Aí, umas coisas, eu digo que é dia 13, porque os documentos, principalmente, né? É. Mas de quando eu me entendi de gente, que minha mãe disse que eu nasci dia 13. Dia 12, aí eu fico dizendo que eu sou do dia 12, hein? Dia 12. É. Do dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças, hein? Dia das crianças. Né? É. Fala aí com o pessoal. Tudo bem, pessoal? Tia Doutinho fala com o pessoal, não, ainda não foi que eu. Eu comecei esse vídeo quando eu ia... Eu tava deitada. Foi, hein? Eu comecei esse vídeo quando eu ia pra Boconselho. E foi. Mas Bando e Isa e Jailma. E foi. Foi, hein? E Jailma foi também? Foi, hein? E foi. Elas foram arrumar a casa. E foi. Mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Já gravei um pouquinho ali embaixo. A Vânia. Agora, meu jeito... Vou encerrar esse vídeo. Vamos dar tchau, pessoal, né? Vamos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, né, Tia? Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Né? É. E agradeço mais uma vez a todos vocês que estão me parabenizando. Tô muito feliz mesmo, minha gente. Graças a Deus, né? É. Uma bênção de Deus, né, filho? Uma bênção de Deus. Né, Tia? É. E tchau. E até amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? É. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. Amém.